Paz e bem, 26 de março, Santa Lúcia Filipine, viveu entre os séculos 17 e 18, nasceu em 1672 na Itália. Órfã desde muito pequena, aos 6 anos de idade, foi morar com os tios que confiaram sua educação às freiras beneditinas. No início da adolescência, ensinava o catecismo às crianças e foi nomeada a catequista da paróquia. Nessa época, o caideal Marco Antônio Barbarigo reconheceu a vocação de Lúcia. A levou para terminar os estudos com as irmãs Clarissas de Monte Fiascone. Em 1692, fundou o Instituto das Professoras Pias. Após a criação de uma dezena de escolas, sua fama era tanta que o Papa Clemente XI pediu a ela que criasse uma de suas escolas em Roma. Faleceu no dia 25 de março de 1732, consumida por um câncer. Foi canonizada pelo Papa Pio XI, que marcou sua festa para o dia 26 de março.